Como a Márcia Luz conseguiu 400 inscritos no canal dela, qualificados no seu canal do YouTube em menos de 48 horas? Como ela conseguiu? E ela mandou isso para mim. Tiago Tesma, preciso agradecer o que vim aprendendo com você. Suas simples dicas de colocar a página de inscrição do YouTube me rendeu 400 assinaturas em dois dias em meu canal. Você é mesmo um super profissional. Obrigado. E aí eu pedi para ela se eu poderia comentar isso com vocês. Ela liberou e eu estou comentando. Pessoal, você quer aprender como você vai aumentar consideravelmente as suas inscrições no canal do YouTube hoje? Quem quer aprender aí? Coloca eu quero, que daí eu quero saber se eu quero aumentar os inscritos. Se você aumentar os inscritos no seu canal, você vai vender com maior facilidade, que são pessoas que já te seguem. Você vai fazer um vídeo de vendas, ou um vídeo de conteúdo, e ela vai atualizar para 400 pessoas. Então, nesse caso aqui, só em 48 horas, nesse caso, ela conseguiu esses 400 inscritos. Então, eu vou comentar com vocês como ela conseguiu e como você pode fazer hoje mesmo. Hoje mesmo. Ah, tem um Tiago ali. Essa dica me rendeu 2 mil assinaturas no meu canal em 48 horas. É o Tiago Turner, tá? Me confirma se é o Tiago Turner, porque o Tiago Turner, a gente tem trabalhado bastante junto, tem ajudado ele aí a resolver o problema. E o Tiagão aí conseguiu mais de 2 mil pessoas em apenas 40... Olha, eu não sabia disso, hein? Obrigado, Tiagão, por compartilhar com o pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Vou compartilhar com vocês como vocês vão ter pessoas interessadas em 48 horas. Vamos lá. Papel e caneta na mão. E aqui, como a Márcia Luz conseguiu 400 inscritos, vamos lá, tá? Pessoal, a primeira dica aqui, manual, que a gente vai falar, tá? Esse manual aqui é já para quem tem lista de e-mail, tá? E o segundo é como nós vamos fazer depois, tá? Se você já tem lista de e-mail, tá bom? Então, você vai fazer o seguinte, você vai gravar um vídeo, tá? De um conteúdo bem legal, um conteúdo bacana mesmo, conteúdo pensando realmente em gerar conteúdo para a pessoa. Ponto, tá? Aí você fez um conteúdo, aí você vai mandar para a sua lista de e-mail, tá? E aí você vai colocar esse link que está aqui, estão vendo? É youtube.com, barra user, barra seu canal, tá? E aqui a parte de confirmação de inscrição. Beleza, pessoal? Você vai fazer isso aqui, depois eu posso compartilhar no Facebook, para quem depois quiser, posso mandar por e-mail. Você vai compartilhar isso aqui e a pessoa vai para uma tela parecida com essa, que na hora que ela ir para o vídeo, vai aparecer esse aviso para ela se inscrever no seu canal, tá? E aí o que acontece, tá? Ela vai se inscrever no seu canal, aqui, e aí o Google automaticamente vai procurar pessoas parecidas com as pessoas que estão se inscrevendo no seu canal, que quem se inscrever são pessoas já interessadas no seu negócio, e aí ele vai procurar pessoas parecidas a essas pessoas no canal, e você vai anunciar para elas para conseguir todo santo dia inscritos qualificados para o seu negócio. Caraca, isso é demais, tá? E só o Thiago Terli ali conseguiu duas mil pessoas em 48 horas, e a Marcia que liberou aqui, que eu coloquei para ela, foi 400 inscritos. Mas, Thiago, eu não tenho lista de e-mail. O que que eu faço, tá? E aí você vai para a parte já direto para o automático, que é o que eu faço hoje. As pessoas já deixam esse, todo dia meu canal está crescendo, tá? Todo santo dia meu canal de YouTube está crescendo. E você vai fazer isso hoje, tá? Lá no seu anúncio, quando você enviar lá para o seu anúncio do YouTube, o que acontece? Você vai anunciar para essas pessoas aqui, elas vão se inscrever no seu canal, já passando pelaquela máquina, tá? Pela máquina automática lá de leads que a gente comentou no início. Ela vai se inscrever e você vai configurar para ela receber, tá? Para ela receber automaticamente um e-mail de boas-vindas, tá? E esse e-mail de boas-vindas, o que que vai acontecer? Você vai enviar para ela se inscrever no seu canal. Aí você vai falar, ó, o seguinte, se você quer receber conteúdo exclusivo, de primeira, e x, 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 y, o que acontece? Você vai se inscrever no meu canal do YouTube. E o que acontece? A pessoa vai se inscrever nesse canal do YouTube aqui, ela vai para baixo, vai se inscrever e vai na mesma linha aqui. Isso aqui, ele é automático, todo. O Google tem noca-like sim, tá? O Bruno está perguntando. Tem sim, público semelhante. Inclusive é o que mais dá resultado, tá? Mas voltando aqui, isso aqui é uma máquina automática, tá? Então seus anúncios vão estar rodando automaticamente, leva ao público, se inscreve, tá? Esse público dá boas-vindas, manda para o seu canal, se inscreve, o Google procura pessoas semelhantes, encontra pessoas semelhantes, você anuncia e o seu canal todo santo dia vai estar crescendo. Beleza, pessoal? O pessoal me entendeu aí? Eu sei que para muitos pode ser complicado, mas no treinamento do Conversão Extrema, eu vou explicar, beleza? Eu vou explicar realmente o passo a passo, detalhadamente, como você vai fazer isso, tá? E aí você vai ver que a técnica realmente funciona para você arrebentar realmente no canal de inscritos. Tiago, por que eu preciso ter vários inscritos no meu canal, tá? Quanto maior a sua relevância com o Google, tá? Os seus conteúdos vão ficando na primeira posição. E aí você vai conseguir atrair todo santo dia mais leads, traquear mais pessoas e automaticamente vender mais. O pessoal falou que o meu vídeo caiu. Por favor, Ramon, se você confirma alguma coisa que eu possa fazer aqui. Mas beleza. Não, aqui está normal. Pode seguir com o conteúdo aí que está show de bola. Tá, beleza, pessoal. Vou tomar um pouco d'água aqui que estou falando bastante, né? Mas vamos lá. Você tem que aprender a criar, nessa parte do Conversão Extrema, nós vamos rodar o quê? Nós vamos fazer com que todas as suas máquinas sejam automáticas para crescer o seu canal no YouTube, para crescer os seus fãs, para crescer o seu engajamento, crescer a sua lista de pessoas que vão comprar o seu produto, tá? Não é só pessoas que vão simplesmente se cadastrar na sua lista. O que eu percebo é que a taxa de conversão do pessoal está sendo muito baixa, tá? E é por isso que lá atrás, quando eu expliquei para vocês sobre a máquina de leads qualificados, isso aqui é o segredo que vai ajudar muita gente a vender muito mais pela internet. E não tem como eu passar isso detalhadamente nesse momento, mas lá no treinamento do Conversão Extrema vai ser detalhado e o resultado é garantido.